Uma das maiores desculpas que todo mundo acaba se pegando uma vez na vida é Ah, não tenho dinheiro pra investir. Com essa crença na cabeça, as pessoas acabam enrolando pra começar o investimento. Fica esperando o décimo terceiro, ou ganhar mais, ou receber uma bolada. Galera, o momento ideal nunca chega. A hora é agora. Enquanto você fica esperando juntar mais dinheiro pra investir, você deixa de ter os rendimentos pra ter ainda mais dinheiro lá na frente. Dinheiro não investido é perda de rentabilidade que você podia estar adquirindo agora. Até porque o mercado financeiro no Brasil se desenvolveu tanto que hoje em dia é possível investir com menos de 100 reais. Eu sou a Yolanda Fordeloni. E eu sou o César Esperandio. E hoje a gente vai te contar 4 possibilidades de investimento pra quem tem pouca grana. Nós dois somos economistas do canal EconoIC, a tradução da economia. Temos mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. E agora a gente tá com a Mirai Asset nessa missão de te ajudar nos investimentos e no seu planejamento financeiro. Deixa seu like e já se inscreve aqui no canal da Mirai pra não perder mais nenhum vídeo de investimentos, inclusive esses que cabem no seu bolso. E aí investidor, tudo certinho? Com a gente tá tudo ótimo, até porque hoje a gente vai te tirar da poupança, vai fazer você começar a investir mesmo com pouca grana. Você se lembra do seu primeiro investimento? Com quantos que você aplicou? Eu lembro do primeiro que minha mãe fez pra mim, que eu acho que foi na poupança. E o primeiro foi um CDB, uma conta remunerada lá dos bancões antigos, que rendiam 30% do CDI e eu só descobri isso depois, que é uma miséria de rentabilidade. Parabéns, péssimo investimento. Pois é, eu tive uma história um pouquinho diferente, também comecei na poupança por incentivo dos meus pais, mas da poupança eu fui pras ações, investi R$200 em ações, me esterpei um pouco porque eu não tava preparado pro mercado. Mas o fato é que de lá pra cá o mercado financeiro evoluiu muito e hoje tem bastante opção de investimento pra quem tem até menos de R$100. O primeiro investimento que a gente vai te mostrar é o Tesouro Direto. Na prática, você tá emprestando dinheiro pro governo federal, devolver pra você numa data futura com a rentabilidade prometida e é preciso ter uma corretora como intermediária, como é o caso da Mirai. Com a partir de R$30, R$35, já dá pra você começar a investir nos títulos do Tesouro Direto, que aliás são os mais seguros do Brasil. E aqui no aplicativo da Mirai, você clica em Tesouro Direto, aplicação e você vê todas as opções. E você tá vendo esse valor aqui na tela? Não se assusta porque esse é o título cheio. Dá pra você comprar 1% desse valor e investir no Tesouro Direto. Você reparou que tem vários títulos disponíveis no Tesouro Direto. Tem o Tesouro Selic, tem o Tesouro Prefixado, que você já combina previamente a sua rentabilidade, você sabe na hora de investir. E o Tesouro IPCA, que te paga uma rentabilidade sempre acima da inflação. Detalhe muito legal que todos os investimentos rendem mais que a poupança e são mais seguros, inclusive, do que ela. O segundo investimento que a gente separou aqui pra vocês é o CDB, Certificado de Depósito Bancário, que nada mais é do que o empréstimo que você faz para os bancos. E assim como o governo, o banco se compromete a devolver a sua grana com uma rentabilidade depois de um certo período. Tem CDB com liquidez diária, ou seja, que você pode sacar a qualquer momento. E CDB com resgate no final, ou seja, você tem que esperar até o vencimento pra conseguir a sua grana de volta. O importante aqui é que tem uma proteção, no caso do CDB, chamado Fundo Garantidor de Crédito, ou FGC. O FGC garante até R$ 250 mil por instituição financeira, limitada a R$ 1 milhão por investidor, caso o banco tenha algum problema no pagamento do seu dinheiro. O último detalhe aqui é que dentro do CDB você vai encontrar opções pré-fixadas, ou seja, com juros fixos, ou pós-fixadas, com juros atrelados a algum indicador. E nesse caso, os principais indicadores são o CDI, ou o IPCA, a nossa taxa de inflação oficial do país. Essas duas aplicações que a gente comentou até aqui, o Tesouro Direto e CDB, são as principais indicadas no caso da reserva de emergência, aquela primeira reserva que você forma quando você começa a investir. E sobre ela a gente comentou em outro vídeo que eu tô deixando aqui, chamado Regra 50-30-20. Pra quem já tem essa reserva montadinha, outro exemplo de investimento são as ações, que é muito recomendada pra quem tem foco no médio e no longo prazo, principalmente no caso do pequeno investidor. Ao investir numa ação, você tá literalmente se tornando sócio da empresa e tem duas maneiras de ganhar dinheiro com esse tipo de investimento. Comprar por um preço e vender por um preço maior, ou com a distribuição de dividendos, que é a sua participação no recebimento de lucros que essa empresa tem periodicamente. Tem ação pra todo o bolso, mas quando a gente tá falando de ações que valem centavos, tem até um nome específico pra isso. Você sabia, Sazinha? Ações baratinhas? Baratinhas. Penny Stocks. Quando a gente tá falando de grandes empresas, empresas que já têm um histórico maior, muitas vezes elas não valem centavos, mas ainda assim o valor é bem baixo. E isso tanto pra companhia brasileira quanto pra estrangeira. Pra você ter uma ideia de quão barato é, a gente te trouxe alguns exemplos na nota dessa publicação, pra você ter ideia. Itaú e Bradesco tá na faixa aí de 30 reais, Magazine Luiza, Espaço Laser, é negociada na faixa de 20 reais, ou seja, bem acessível. É óbvio que esses preços variam, então dá uma checada no Google e comenta aqui a ação que você tá de olho e quanto que ela tá valendo hoje. Todas essas ações que a gente comentou aqui são apenas exemplos, não indicações, mas você pode ter acesso a diversas análises do mercado acionário. Se você se cadastrar em uma corretora, a gente tá deixando o link da Mirai aqui embaixo. É só entrar, vai ter um monte de relatório analisando muitas empresas do mercado. E quem imaginou que um dia ia chegar a hora de investir em imóveis com pouco dinheiro? Pois é, tem uns fundos imobiliários em que você entra num condomínio de investidores, é assim mesmo que é chamado, você tem uma cota desse grupo de imóveis que você tá investindo. Além do potencial de valorização da sua cota, que nem lá no caso das ações, você pode receber em alguns fundos o equivalente ao aluguel desses imóveis mensalmente. O mais importante é que é democrático. A partir de 100 reais ou até menos, dá pra investir em fundos imobiliários. Tem tanto fundo imobiliário disponível no mercado que a Mirai tem um guia dos fundos imobiliários e o link tá aqui embaixo, é esse aí que você tá vendo na tela. Eu sei que você tá com mil ideias de investimentos na cabeça e por isso tem esse vídeo aqui com a carteira semanal de recomendações de investimentos e o botão pra você se inscrever e não perder mais nenhuma discussão de planejamento financeiro.